Oi gente, tudo bem? Bom, hoje eu tô aqui num apartamento de 53 metros quadrados, são dois quartos e dois banheiros e eu vou mostrar pra vocês o projeto todo. A gente já tá aqui em obra, ó, já temos tijolinho colocado e eu vou mostrar tudo que a gente pensou pra todos os ambientes. Bom, a ideia aqui desse apartamento foi conseguir ter um aproveitamento do espaço super bom e uma grande atenção que a gente teve que ter é que o apartamento, ele é alvenaria estrutural, ou seja, a gente não pode rasgar nenhuma parede pra nada, gente, nem pra embutir bancada de granito, não pode, tá? Então a gente teve que ter uma atenção especial aqui. Eu já fiz um vídeo sobre alvenaria estrutural, eu vou deixar aqui o link pra vocês acessarem. Então, tudo que for deslocamento de tomada, até a própria parte de granito, a gente teve que fazer aparente. Então, conduítos aparentes, né, que a gente ainda não colocou, mas a gente vai instalar. E as bancadas, normalmente a gente instala antes da marcenaria e depois a marcenaria vem, confere a medida da bancada pra instalar por baixo. Nesse caso, como a gente não podia embutir as bancadas, a gente teve que apoiar as bancadas em cima da marcenaria. Então, vai ser um processo um pouquinho diferente, mas vai dar certo. Bom, então aqui é a entrada do apartamento. Aqui, o que a gente tem? Cozinha, sala de estar, sala de jantar. Então, qual que foi a ideia aqui, né? Aproveitar muito bem o espaço com armários, com bancadas. Então, o que a gente criou? A gente criou duas bancadas aqui, já temos as bases de alvenaria feitas. A gente tem uma bancada aqui, que seria a bancada da cozinha, né? Cozinha, então seria cuba, cooktop. E aqui a gente já continua pra essa bancada aqui da lavanderia, tá? Aqui temos a tornalhinha do tanque e aqui o lugar da máquina. Essa bancada, né, que dá essa continuidade entre cozinha e lavanderia, a gente gosta muito de fazer porque a gente ganha, né, uma linearidade nesses apartamentos pequenos que amplia o ambiente, né? Então, amplia o visual, então dá a sensação do ambiente ser um pouquinho maior. Uma grande atenção que as clientes queriam é que a lavanderia pudesse ser escondidinha se elas fossem receber visitas e tivesse roupa no varal. Então, o que a gente criou aqui? A gente criou uma porta camarão, tá? Bem linda, com vidro opaco, pra ser possível abrir totalmente o vão, então a porta camarão permite isso, ou fechar. Aí, nessa parte aqui de cima da bancada, né, como a gente tem a bancada vindo mais ou menos até aqui, a gente tem um vidro fixo e aí essa porta vem e encosta aqui nesse fechamento. Bom, aí aqui a gente usou, nessa parte de cima todinha, a gente usou o metrô branquinho nessa página seu, o estilo chevrão, né, que é dessa forma fazendo um Lzinho. E a gente só coloca o revestimento onde for aparecer. Onde for ter armário, que é aqui na parte de cima, na parte de baixo, e aqui a geladeira vai cobrir também, que aqui vai ser a parte da geladeira, a gente deixa com o revestimento existente e depois só vem massa e pintura. Aqui na lateralinha, aqui a gente tem a porta de entrada, né, então aqui na lateral dessa geladeira, a gente considera um painel ripadinho, bem gracinha, e esconder a lateral da geladeira. Desse lado aqui, a gente tem, então, essa bancada. Na verdade, ela é só um suporte pra esse lado. Aqui a gente vai ter pedra, tá, então vai ser granito e taunas. Desse lado aqui, a gente vai ter marcenaria mesmo. Então, a gente vai ter a parte de baixo da marcenaria com um tampo branquinho, que vai ser também em marcenaria. Toda essa marcenaria aqui, a gente vai usar na parte de baixo um azul bem clarinho, que é o azul sky, vel, berneque. E na parte de cima, a gente deixou a marcenaria branquinha mesmo. Então, a gente já tem um ponto de cor aqui, bem gracinha, suave, né, mas que já traz uma vida aí pra essa cozinha. Aí, desse lado de cá, nessa bancada, a gente tem aqui o armário com a bancadinha em cima, que seria uma bancada branca mesmo, que é na própria marcenaria, né? E aí, ela continua aqui um frisuzinho pra criar outra amplitude aqui pro espaço, porque a gente cria mais uma linha horizontal, aumentando aqui essa sensação de tamanho do espaço, né? E aí, na parte de baixo, o armário que é azulzinho, também é que continua toda essa marcenaria azul. Então, a gente tem duas linhas aqui, uma branquinha e uma azul, que vai dar essa continuidade aqui desse imóvel, criando uma linha longa. Bom, e aí, desse lado aqui, essa bancadinha de apoio, esse armário de apoio, né, ele vai ter portas aqui nessa área. Então, vai ser provavelmente a dispensa delas. E aqui, vai ser uns nichos abertos pra apoiar a porta-tempero, mantimentos. E na parte de cima, a gente tem umas prateleirinhas pra também servir de apoio. E aí, a gente vai ter prateleirinhas com tirantes, né, pra ajudar na sustentação. E aí, a gente cria uma grande prateleira aqui, na parte de cima, pra também criar um grande apoio aqui pra elas, colocarem plantinhas, livros e tudo mais. E criamos mais uma linha aqui. Então, olha só, quantas linhas horizontais a gente criou pra ampliar esse espaço. Aí, nessa marcenaria aqui desse lado, a gente deixou essa parte da base, né, sem nada, porque a gente vai ter a lava-louças aqui. Então, aqui a gente tem geladeira, armário com a cuba aqui, lava-louças, aqui cooktop e forno embaixo. E aqui na lavanderia, a gente tem o tanque, que é esculpido na própria pedra, com o armarinho aqui embaixo e aqui a lava-seca. E virendo pro outro lado, né, mostrando esse outro ângulo pra vocês, que seria a parte da sala, tá? Então, a gente tem integração total aqui entre sala, cozinha, né, e sala de jantar. O piso tá coberto, tá? Mas ele é um piso, ele é esse piso aqui, ó. Ele é um cimento queimado, tá? Um porcento de cimento queimado, que a gente também usou em toda essa área aqui social. Como é que vai ser esse layout aqui? Aqui, gente, a gente optou por usar uma mesa de jantar redondinha, meio ovalzinho, assim, com quatro cadeiras, tá? Um pendente super lindo aqui em cima. Nessa parede, a gente criou um apoio, que vai ser tipo uma adeguinha, bar, café pra elas. Então, é um móvelzinho rasinho, mas que vai servir pra apoiar bastante coisa, pra guardar bastante coisa. A gente vai ter uma adega aclimatizada aqui, cafeteirinha em cima, lugar pras garrafas. Então, vai ser um super móvel de apoio. Desse lado aqui, a gente vai ter aqui o sofá, aqui o rack, e aqui a gente vai ter um banco pra ajudar a criar um estar aqui. Sempre tenta fazer ou um L, né, de estar, ou frente a frente, né, pra conseguir chamar pessoas e conversar e ficar mais aconchegante e mais funcional. Bom, e aí, esse rack, ele vai ser em marcenaria cinza, tá? Assim como esse móvelzinho. Então, a gente cria o mesmo acabamento aqui pra também dar uma continuidade entre as duas paredes. Inclusive, né, o tijolinho deu essa continuidade também. E aí, aqui a gente tem esse rack, todo cinza, que faz esse L aqui no banco, também cinza. E aqui embaixo desse banco, a gente tem uns nichos pra guardar disco de vinil que elas gostam. Então, a gente deixou os espacinhos aqui pra elas encaixarem esses discos. Aí, esse rack, ele é todo ripadinho, e ele vai ter um nicho aberto central, gavetões, portas. E aí, qual que é a grande sacada? Aqui, a gente tem essas tomadas resistentes que a gente não podia mudar de lugar, lembra, por conta da alvenaria estrutural. A gente vai usar conduíte galvanizado em toda essa parede pra conseguir espalhar essas tomadas pra onde a gente precisa. Então, a gente vai precisar de uma tomada aqui pra TV. Da TV, desce um conduíte pra fazer a ligação dos equipamentos com ela, né? Então, ele vai ser aparente. Então, toda essa parte é tudo com conduíte galvanizado. E é legal, porque também traz um toque industrial, né, pra composição, que elas gostavam também. Então, elas queriam algo bem colorido, mas também com uma pegada de toque industrial, que também a gente trouxe aqui pra esse trilho preto. Olha que lindo. Então, também, tudo acaba se conversando, aqui. Aí, aqui, seguindo a mesma ideia que a gente usou lá na cozinha das prateleirinhas suspensas por cabos de aço, né, a gente tem também uma mini estantezinha pra dar um suporte aqui também pra essa parte da TV e sala de estar. Daí, aqui, atrás dessa mesinha de jantar, a gente criou uma pintura geométrica. A gente fez um arco aqui, verde, pra criar esse fundo pra mesa de jantar e trazer uma graça aqui pra essa composição. E falando sobre os acabamentos, né, aqui, a gente vai ter o cimento queimado, né, só nessa parede aqui. Então, nesse L todo, a gente tem cimento queimado. E aí, a gente tem cinza nas paredes. Aqui, tijolinho branquinho. Ah, e aqui, a gente tem uma coisa muito legal. Bom, elas queriam uma pegada color block. O que é color block? É você pintar toda a parte da parede, portas e teto de uma cor só. Então, fica como se fosse um bloco de cor mesmo. Aqui, a gente usou uma tinta azul, lindíssima, pra fazer esse tom. Então, a gente tem branco, branco, e, de repente, a gente tem um bloco aqui, inclusive no teto, todinho azul. Super lindo. E aí, acabamentos de marcenaria aqui dessa sala, né, aqui que a gente tem o azul, ali dos gabinetes da cozinha, o branquinho, né, madeira, então as prateleirinhas são todas de madeira, e o cinza, que a gente vai ter aqui, tanto nesse imóvel adega, quanto nesse rack. Ó, aqui a gente acendeu a luz, só pra mostrar o efeito desses spots. Olha que lindo. Eles são direcionáveis, e eles fazem essas sombras, que eu acho super lindo, que trazem esses pontos de luz mais fortes, e eu acho legal, porque ele destaca sempre o revestimento que tem. Então, aqui a gente vai ter o tijolinho, destacado, por isso que a gente vai ter o cimento queimado. Bom, aí aqui indo pro banheiro social, como que ele foi entregue, esse banheiro? Essas paredes de dentro do box, com esse revestimento branquinho, que é bem tradicional de construtora, só que elas entregaram aqui sem. Então, essa parte aqui, não tem revestimento, e nem essa parede. Essa parede aqui, ela também não tinha. Então, a gente revestiu ela, que ela vai ser o fundo aqui da bancada, né, com esse azulejo lindo, da Leroy Merlin, que ele tem esse desenho de L, que a gente usou nessa paginação toda aleatória, né, pra fazer essa graça. Aí aqui a gente vai ter uma bancada, com uma cuba de apoio. Essa bancada, ela também é de granito Itaúnas. O granito Itaúnas é um bom custo-benefício, porque ele é barato, né, ele é mais barato do que quartzo, enfim, do que alguns outros granitos. E ele tem uma cor muito lindinha, meio acinzentada, meio bege. Então, compôs aqui com tudo que a gente propôs pra esse banheiro e pro resto do apartamento. Aí aqui a gente vai ter um espelho solto, com arco, lindo. E aqui a gente vai ter um pendentezinho pra fazer um charminho nessa lateral. Aqui nessa outra parede do lavabo, a gente vai pintar com o mesmo azul que a gente tem aqui no hallzinho. Então, a gente vai ter uma continuidade também e vai trazer uma cor aqui pra esse ambiente. Bom, indo aqui para o escritório. Aqui seria o quarto, além da suíte, né, que elas querem usar de escritório, home office e closet. Então, como que a gente pensou no layout? Ela já tinha uma mesa de trabalho que a gente vai usar nessa posição aqui. Aqui a gente vai usar uma cama ou um sofá-cama, como elas acharem melhor. E nessa parede aqui, a gente vai considerar um guarda-roupa bem amplo também pra complementar a quantidade de guarda-roupa que elas têm lá na suíte. Aí, aqui na parte de cima, a gente tem um armário aéreo com ripinhas e porta de correr, prateleirinhas pra apoiar bastante livro, objetos de decoração. E desse lado, a gente repete também. Então, armário em cima com porta de correr ripadinho e prateleira pra também dar um suporte aqui pra essa mesa de trabalho. Aí, nessa parede aqui, que é a parede do home office, a gente vai ter um papel de parede lindo. E nessa outra parede aqui, a gente vai ter cimento queimado fazendo aqui as costas do sofá. As tomadas já foram entregues mais alta, né? Porque aqui seria o ponto da TV. Então, a gente vai ter que manter a tomada aqui. Se a gente quisesse espalhar qualquer outra tomada aqui pra esse home office, a gente teria que fazer aparente, né? Tem uma coisa que a gente faz bastante, é eletrofita. Então, a gente cola aquela fita na parede, né? E aí, depois, a gente teria que fazer uma tomada de sobrepor. Nada de embutir pra não rasgar a alvenalite estrutural. Aqui nessa parte de cima, a gente tem essa sanca, que é a ventilação do banheiro social, né? Tem um exaustor lá que sai por aqui até a fachada. Então, aqui a gente chega com esse imóvel até essa sanca. E aqui, esse armário, né? Que a gente tem, ele também só vai até a sanca. Então, a gente tem um fechamento aqui na parte de cima dele, alinhando aqui com essa altura. Aí, aqui, indo para a suíte. Então, olha só. O tamanho dela é muito bom, tá? A gente teve espaço para fazer um armário aqui em L, tá? Aqui, a gente colocou a cama, né? E aí, na lateral desse armário aqui, para não ficar grudado, né? Uma lateral de armário com quem está dormindo aqui desse lado da cama, a gente fez um nicho embutido nesse próprio armário para servir de mesinha de cabeceira. E aí, aqui desse lado, temos uma mesinha de cabeceira solta. Então, na verdade, como é que é esse imóvel? Vem esse L, aqui o nicho, que é a mesinha de cabeceira. E aqui, a gente tem um complemento também desse armário. Também com portinhas de correr e prateleirinha aqui na parte de baixo. Então, a gente sempre faz essa composição. Prateleirinha com portas de correr, armário com portas de correr ripadinho. Para quê? Para a gente também ter um espaço para expor objetos, para não ficar muito armário, muito pesado. Então, as prateleirinhas é legal porque elas quebram essa ortogonalidade aí dos armários. Aí, aqui, a gente vai ter, a partir desse armário, até o final dessa parede, a gente vai ter uma cabeceira linda, verdinha, com gominhos, toda estofada. E a gente vai ter um pontinho de arandela aqui. Aqui, a gente vai ter um abajurzinho apoiado nesse próprio nicho que a gente criou para a mesinha de cabeceira. E aqui, nessa parte de cima, a gente tem papel de parede. Então, essa cabeceira, ela tem iluminação atrás para destacar aí esse papel lindo. Como é que a gente consegue espalhar, né, tomada, o ponto para a arandela? Tudo por trás dessa cabeceira e do móvel. Então, como isso tudo aqui vai ter algo na frente, seja a barcenaria, seja a cabeceira, a gente espalha essa afiação por trás para daí conseguir passar os pontos para onde a gente quer sem quebrar a parede. E aqui, desse outro lado, a gente vai ter uma bancada penteadeira. Elas não quiseram TV, então, a gente não vai ter TV, a gente vai ter uma composição de quadros, uma bancadinha para a penteadeira, uma bancadinha suspensa com gavetinhas e na parte de cima também uma prateleirinha para apoiar bastante livro e objeto decorativo. Aí aqui, esse é o banheiro delas, olha que lindo. Então, a gente repete o mesmo porcelanato da sala e que a gente usou no banheiro social, aqui a gente usou em tudo, tá? Então, aqui a gente não vai ter nenhuma parede só com pintura. Então, a gente revestiu toda a parede e o piso com esse mesmo material e a gente só deu um destaque para essa parede aqui que é um porcelanato que imita madeira, olha que lindo, usado nessa paginação em pé, diferente. Aqui a gente também tem a mesma bancada que a gente tem no outro banheiro com gabinete e a diferença é que temos um armário aqui espelhado com portas de correr. Então, também cria bastante espaço de armazenamento. Uma coisa legal para falar, tá vendo esse fio aqui? Elas queriam muito toalheiro elétrico porque aqui também tem exaustor, não tem ventilação natural. Então, elas ficaram um pouco de medo da toalha não secar. Então, o que a gente fez aqui? A gente, tá vendo que a gente tem o revestimento? Atrás do revestimento a gente tem a massa. Então, essa massa aqui é a massa para a gente poder instalar o revestimento. Tem uma espessura boa de massa. Nessa massa, a gente passou o fio chumbo. O que é o fio chumbo? É um fio que ele aguenta altas potências para a gente poder ter aqui o toalheiro. E essa tomada vai ser uma tomada de sobrepor. É aquela tomada que fica por cima do revestimento. E por que aqui não podia ser eletrofita? Porque a eletrofita não aguenta a potência desse toalheiro. Então, por isso que teve que ser o fio chumbo. E a gente só conseguiu passar aqui o fio chumbo porque a gente tinha essa espessura de massa aqui. Bom, gente, eu quis mostrar esse apartamento para vocês, para vocês verem que mesmo com o espaço pequeno, na área estrutural, a gente consegue soluções que melhorem o layout, o espaço, essa questão das tomadas, sempre tem algum jeito de fazer. É só a gente ter um projeto bem pensado e uma equipe de obra boa para executar tudo da melhor maneira possível. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo quando a gente postar e comenta aqui e me conta aqui o que você achou. Um beijo e até o próximo. Tchau!